Defuma com as ervas da Jurema Defuma com a Ruda e Guiné Defuma com as ervas da Jurema Defuma com a Ruda e Guiné Tem alegria, tem beijo e tem alfazema Vamos defuma, filhos de fé Tem alegria, tem beijo e tem alfazema Vamos defuma, filhos de fé Defuma, defuma com as ervas da Jurema Defuma com a Ruda e Guiné Defuma, defuma com as ervas da Jurema Defuma com a Ruda e Guiné Tem alegria, tem beijo e tem alfazema Vamos defuma, filhos de fé Tem alegria, tem beijo e tem alfazema Vamos defuma, filhos de fé Defuma, defuma com as ervas da Jurema Defuma, defuma com as ervas da Jurema Defuma, defuma com as ervas da Jurema Eu sou um monstro de cura Defuma, defuma, eu quero bem curar Defuma, defuma, eu quero bem curar Eu sou um monstro de cura Refuma, defuma, eu quero bem curar Defuma nóis que nós merecemos Defuma nóis que nós merecemos É com a força de Deus, ó minha mãe de aruba, me dá levo mal para o mar É com a força de Deus, minha mãe de aruba, me dá levo mal para o mar Ô meu pai, Oxalá, levai tudo mal para ação do seu mar Ô meu pai, Oxalá, levai tudo mal para ação do seu mar Meu pai, Oxalá, levai tudo mal para ação do seu mar Ô meu pai, Oxalá, levai tudo mal para ação do seu mar A senhora é ter com os seus dedos filhos Para com eles seus filhos salva Vou incensar a minha aldeia de caboclo Eu passaria a felicidade geral Vou incensar a minha aldeia de caboclo Eu passaria a felicidade geral Vou incensar a minha aldeia de caboclo Eu passaria a felicidade geral Vou incensar a minha aldeia de caboclo Eu passaria a felicidade geral Vou incensando Vou incensando Vou decumando Na casa de Santa Luzia Vou incensando Vou decumando Vou incensando Vou incensando Vou incensando Vou decumando E eu e os meus Para livrar dos mares Eu e os meus Para livrar dos mares Nossa Senhora banhou Meus filhos Meus filhos para curar Nossa Senhora banhou Meus filhos para curar E eu e os meus Para livrar dos mares E eu e os meus Para livrar dos mares Nossa Senhora banhou Meus filhos para curar E eu e os meus Para livrar dos mares E eu e os meus Para livrar dos mares Nossa Senhora banhou Meus filhos para curar Nossa Senhora banhou Meus filhos para curar E eu e os meus Para livrar dos mares E eu e os meus Para livrar dos mares E eu e os meus Para livrar dos mares E eu e os meus Vou abri minha jurema Vou abri meu jurema Vou abri meu jurema Música